Olá pessoal, aqui é o Jairo Bauer e esse é o Happy Hour Consciente, o nosso novo podcast. Olá pessoal, e nesse episódio do Happy Hour Consciente, a gente vai tratar de um tema que te interessa muito. Bom, com a proximidade de mais um final de semana e um feriado, aliás, acho que essa informação vale para todos os próximos feriados desse ano, as pessoas vão ter mais tempo livre, mais tempo para ficar em casa. E aí, eu acho que tem algumas recomendações que são essenciais nesse momento da pandemia que a gente está vivendo. Vocês sabem, a gente tem enfrentado uma nova onda do coronavírus. Em algumas cidades, algumas regiões do Brasil, a situação é particularmente preocupante, em função de algumas variantes desse vírus, que tem um poder de transmissão maior. Então, a gente precisa redobrar os cuidados. As minhas recomendações seriam as seguintes. Evitar sair de casa o máximo que a gente puder. Se for sair de casa, procurar regiões mais vazias, com menos gente. Então, evitar aglomerações. Se você estiver próximo a outras pessoas, obedecer as medidas de distanciamento social de pelo menos 2 metros. Usar máscara ao sair de casa. Higienizar as mãos com frequência, lavando-as com água e sabão ou álcool em gel. Enfim, todas as medidas que a gente tem falado até aqui, elas precisam ser utilizadas nesse momento mais delicado aí da pandemia que a gente está vivendo. Principalmente nesses momentos do ano que a gente tem mais tempo livre. Finais de semana, feriados e por aí vai. Se você for ficar em casa, ou ficar em casa a maior parte do tempo, procure fazer coisas que você gosta e que, normalmente, na correria do dia a dia, você não tem a possibilidade de fazer maratonar uma série inteira, ver um filme, ler um livro, conversar mais com as pessoas que moram com você, cuidar da casa, cuidar das suas coisas, enfim, aproveitar esse tempo livre da melhor maneira possível. Acho que isso é muito importante. E aí, eu queria contar para vocês uma coisa que a gente tem percebido, né? Ao longo do ano passado, ao longo da pandemia, a gente se deu conta que as pessoas ficaram mais fragilizadas do ponto de vista da saúde mental. Então, mais incerteza, mais ansiedade, mais estresse e isso tudo realmente atrapalha a saúde mental das pessoas e faz com que elas, muitas vezes, tomem atitudes ou tenham reações que elas não tomariam em condições normais de temperatura e pressão. Um dos fenômenos que a gente tem percebido é que algumas pessoas têm bebido com uma frequência maior e, quando bebem, bebem numa quantidade maior também. A gente precisa lembrar o seguinte, pessoal, toda vez que a gente bebe e a motivação é tentar aliviar um desconforto, é tentar aliviar uma ansiedade, a gente tende a beber pior. Beber pior significa exatamente isso que eu estou falando. Beber com muita frequência ou numa quantidade muito grande. E aí, a gente se expõe a uma série de problemas e de questões que têm relação com esse consumo abusivo de água. Então, muita atenção nessa relação entre ansiedade, insatisfação, medo, tristeza e consumo de bebida alcoólica. De novo, toda vez que a gente bebe motivado por alguma sensação negativa para aliviar ou atenuar alguma emoção negativa, a gente tende a beber pior. Então, isso é muito importante. E isso vale de uma maneira ainda mais importante nesses momentos de final de semana, de feriados, em que a gente tende a ficar mais tempo livre. Então, acho que a gente tem que aprender a ocupar esse tempo livre de uma maneira bacana, de uma maneira produtiva, de uma maneira relaxante, evitando aí que essa ansiedade tome conta da vida da gente. Pessoal, eu estou falando isso agora. Isso vale, possivelmente, para vários feriados que a gente vai ter durante esse ano. E um recadinho final, vamos evitar aquele fenômeno de juntar gente dentro de casa ou se juntar com grupos fora de casa. Boa parte desse aumento de casos que a gente viu em janeiro e agora no começo de fevereiro no Brasil ainda tem relação com as festas de final de ano, Natal e Ano Novo, que as pessoas se aglomeraram. Então, vamos aprender com essa experiência e vamos evitar essas aglomerações em finais de semana e feriados. Tá bom, pessoal? É isso aí. E a gente volta logo, logo com mais novidades para vocês aqui no Happy Hour Consciente. Valeu! Esse foi mais um Happy Hour Consciente, o nosso podcast em parceria com o Instituto Acatu.